Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 53 milhões de reais desviados por empresas de publicidade vão voltar para os cofres públicos. É o chamado acordo de leniência, uma espécie de delação premiada, só que para pessoas jurídicas. Ou seja, uma empresa que praticou crime contra a administração pública colabora com a justiça em troca de benefícios, como a redução de penas e isenção de multas. Confira na reportagem. O dinheiro vai retornar para os cofres públicos graças a um acordo de leniência, um acerto prévio firmado entre as empresas investigadas e os três órgãos. Além de ressarcir os cofres, as empresas acusadas também se comprometem a realizar auditorias e interromper a prática de qualquer ato ilegal. Durante dois anos nós vamos acompanhar a implementação das recomendações feitas pela CGU e pela AGU em relação aos programas de integridade, para que a empresa realmente passe a ter um funcionamento mais ético, mais íntegro e a gente tenha mais segurança no futuro. Ao todo, R$ 53,1 milhões devem ser devolvidos. Serão ressarcidas a Caixa Econômica Federal, com quase R$ 35 milhões, a Petrobras, com valor de R$ 7 milhões, o Ministério da Saúde, com praticamente R$ 6 milhões, a BR Distribuidora, com valor superior a R$ 3 milhões, a Apex, com quase R$ 2 milhões, o Tribunal Superior Eleitoral, com R$ 168 mil e CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com R$ 3 milhões, e R$ 800 mil. Esse dinheiro já está em conta judicial, nós vamos fechar os cálculos, porque houve rendimento desses valores desde a data que eles estão, vamos fazer uma adaptação ao percentual de lucro de cada contrato, eu imagino que mais 30 dias aí, em torno de 30, 40 dias, esse dinheiro deve estar sendo direcionado para os órgãos e entidades que foram lesados. As empresas de publicidade e comunicação foram as primeiras a conseguir fechar acordos com todos os órgãos de investigação do governo federal. Esta é a primeira vez que a Advocacia-Geral da União, Controladoria-Geral da União e o Ministério Público Federal assinam um acordo conjunto no âmbito da Lava Jato. É importante porque retrata que estamos caminhando e avançando no rumo adequado, que é o trabalho integrado, dialogante, entre as principais instituições envolvidas na política de leniência do nosso país. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje a redução dos juros para financiamento da casa própria e o aumento do percentual do valor a ser financiado para compra de imóvel usado. O repórter Ney Pereira tem as informações. A redução na taxa de juros para a compra da casa própria é de até 1,25 ponto percentual. Para os financiamentos pelo sistema financeiro de habitação, a taxa mínima caiu de 10,25% para 9% ao ano. Nesse grupo, estão imóveis de até R$ 950 mil, localizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e aqui no Distrito Federal, e de até R$ 800 mil no restante do país. Já os imóveis acima desses valores, que se enquadram no sistema de financiamento imobiliário, as taxas caíram de 11,25% para 10% ao ano. A Caixa anunciou também o aumento do percentual dos valores a serem financiados dos imóveis usados, que passaram de 50% para 70%. Já no caso das unidades novas, o percentual foi mantido em 80%. As novas taxas passam a valer a partir desta segunda-feira para financiamentos com recursos da caderneta de poupança. A Caixa informa ainda que disponibiliza somente neste ano R$ 82 bilhões para financiamentos imobiliários. De Brasília, Ney Pereira. E o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, afirmou pelas redes sociais que o banco vai retomar o financiamento para estados e municípios para gerar mais emprego e renda. A Caixa Econômica Federal, também para 2018, tendo como uma prioridade na geração de emprego e renda, os financiamentos para estados e municípios, mas em especial para os municípios. Nós entendemos que com isto nós teremos mais geração de empregos e renda. O próprio Equipe Econômica está disciplinando toda essa matéria, Banco Central definindo quanto é de alocação de capital para esses financiamentos, quanto o próprio Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, trabalhando em conjunto para que Caixa Econômica, Banco do BNDES, Banco do Brasil, os principais bancos, possam fazer esse financiamento aos municípios. E com isto, nós entendemos que vem num bom momento na linha da geração de emprego e renda. O presidente Michel Temer assinou hoje um decreto que vai contribuir para a acessibilidade e inclusão social. O texto será publicado no Diário Oficial nesta terça-feira. Acabei de assinar um decreto que permite que você que tem alguma deficiência possa liberar o seu fundo de garantia para órtese ou prótese. É um fato importante que eu quero levar a seu conhecimento. Portanto, nós estamos flexibilizando a aplicação dos recursos do fundo de garantia, atendendo naturalmente aqueles que têm necessidades mais urgentes, como é o caso que eu acabei de mencionar. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma ótima noite e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.